A Organização das Nações Unidas instituiu hoje, 3 de dezembro, como o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. O último censo do IBGE mostrou que o Brasil tem cerca de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. No Rio de Janeiro, o Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência entrou na Justiça para impedir que novos ônibus circulem sem acessibilidade. O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça. Suzana é mãe da Kathleen de 4 anos. A menina nasceu com uma síndrome rara e precisa ir ao hospital diariamente. Para isso, mãe e filha empreitam um percurso de 60 quilômetros. Esse trajeto é feito de ônibus e elas passam por várias dificuldades. Dependendo do ônibus, só passa de 40 em 40 minutos. Se eu estou na parada e passo um que já tem um cadeirante dentro, então não tem como eu embarcar com ela, porque eu vou ficar mais de 40 minutos na parada esperando o próximo ônibus. A lei de acessibilidade é clara. Todas as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida precisam ter acesso aos meios de transporte públicos com segurança. Este advogado explica que a empresa que descumpre a lei pode ser impedida de circular. As empresas podem vir a perder a própria concessão ou permissão do serviço público que lhe foi ofertado, garantido pelo poder estatal. Hoje, 3 de dezembro, é comemorado o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, data que busca ampliar a inclusão delas na sociedade. De acordo com a Organização das Nações Unidas, aproximadamente 10% da população mundial possui algum tipo de deficiência. Na maioria das vezes, as diferenças são motivo para a discriminação. Para tentar mudar esse cenário, o Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa com Deficiência Física entrou na Justiça para impedir que novos ônibus circulem sem acessibilidade. E pede também a adaptação de coletivos já em circulação no Rio de Janeiro. O município recorreu dessa decisão e o caso aguarda julgamento no STJ. Aqui no Distrito Federal, dos mais de 3 mil ônibus em circulação, 80% são adaptados. O subsecretário de Fiscalização de Mobilidade conta que toda a frota não adequada vai ser substituída e explica quais itens são indispensáveis para atender a esse público. A nossa frota tem adotado os elevadores para dar acessibilidade aos cadeirantes, mas você tem outros itens, como o espaço para ancoragem e fixação da cadeira de rodas, o espaço para os deficientes visuais com guia e uma série de outros pontos.